Oi gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu tô só o pó. Eu estou com muita dor de cabeça. Essa semana inteira eu tive enxaqueca. Hoje parece que tá pior. Mas eu tomei remédio pela primeira vez. Eu tava evitando de tomar, mas hoje eu não aguentei. Tomei o Tilenol, que é o que eu posso tomar, né? A mão ali tá ali. É a minha aqui que tá na televisão. Onde que eu coloquei o controle? Tá muito alto isso. Tá aqui. Calma. Hoje é sexta-feira. Então a comemoração do aniversário da Melody vai ser amanhã. A festinha dela vai ser amanhã. Eu estou organizando as coisas. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Não, senhora. A máquina de costura tá aqui. Ela veio direto no... No negocinho. Isso aqui, ó. Né? Eu quero montar a mesa aqui em casa. Pra ver, tipo, como que vai ficar mais ou menos. Eu tomo mal o remédio e comecei a me dar azia. Então eu tenho que escolher entre a dor de cabeça e a azia. Até que o remédio melhorou um pouquinho a dor de cabeça. Tô tomando chá de hortelã. Porque me falaram que ajuda com enxaqueca. Vamos ver se vai ajudar mesmo. Eu fiz e não consegui tomar. Ele esfriou. Eu ia fazer umas máscaras infantis. Ó. Eu fiz uma. Só que... Isso aqui eu não costurei muito bem. Então soltou. Olha que coisa fofa. Mas eu cortei um molde muito pequenininho. Isso aqui serve pra Melanie. E aí eu cortei todos no mesmo tamanho. Eu tinha que ter feito uns maiores. Mas dá tanto trabalho costurar isso aqui, gente. Eu fiz dois modelos, ó. Desse. E esse eu tenho... Tipo, duas camadas. Mas eu achei que ficou muito grosso. E aí eu fiz um só. Esse aqui é tranquilo. Tipo, dá pra respirar tranquilamente aqui. Não sufoca nem nada. Mas a Melanie não deixa eu colocar nela. Ela arrancou imediatamente. Eu ia dar de lembrancinha, mas... Deixa pra lá. Muito trabalho. São nove... E quarenta da noite. Gente, eu continuo aqui fazendo as coisas. Fiquei o dia inteiro fazendo. Arrumando as coisas pro aniversário. Olha a bagunça que tá em cima da mesa. Eu fiz brigadeiro. Fiz o beijinho. Estraguei minha unha. Minha cabeça melhorou. Então... Consegui agilizar um pouco mais as coisas. Olha que coisinha mais fofa isso daqui. Que eu vou colocar em cima dos docinhos. É um mini Mickey. Muito fofo. E aí eu já ajustei a roupinha da Melanie. Que tava grande. A mesa tá ali. Eu já fiz todas as lembrancinhas. Já testei a mesa com a saia. Eu tirei porque a Melanie tava puxando. Eu guardei ali na caixa. Mas já testei. Ficou ótimo. Ficou exatamente do jeito que eu queria mostrar sacolinhas pra vocês. Ó, eu coloquei o negócio de a cortina de banho na mesa. Porque eu achei que ficou fofo. Tá vendo? E aqui estão as sacolinhas de lembrancinha. Pra as crianças. Aí eu coloquei isso aqui pra eles colorirem. Amarrei aqui com um barbantezinho. Tem giz. Tem caneta. Tem doce. Tem um tanto de coisa aí dentro. Eu fiz quinze. Não vai ser tanto de criança. Mas tinha o suficiente pra fazer quinze. Então eu fiz. Aí isso aqui vai ficar em cima do bolo. Principal. Bolo de verdade. Quer dizer, os dois bolos são de verdade. Mas esse é o bolo pra todo mundo. Que vai ficar nesse suporte. Sem esse negócio aqui. Aí o bolo dela. Pra ela fazer o smash the cake. Vai ficar aqui com esse menorzinho. Eu vou encher balão com gazelho. Pra enfeitar a mesa também. Fiz umas bandeirinhas que eu vou amarrar na árvore. Tem duas árvores lá. Aí eu já medi. Fui lá medir a distância entre uma árvore e outra. Pra eu saber quanto que eu preciso de bandeirinha. Aí eu fiz duas. Acho que é suficiente. Gente, se não for suficiente. Se eu achar que tá pouco. Tem muita bandeirinha aqui ainda. Tem também os... Ops. Os... Canudinhos de Mickey. Que vai ser mais pra enfeitar, né? Esqueci a cola quente ligada. E agora eu tô fazendo o bolo da Melanie. Que é uma receita sem açúcar. Eu tô inventando na minha cabeça. Porque eu não achei nenhuma receita assim. Tipo... Na internet até achei. Mas... Tô... Só fazendo. Não tô seguindo, não. Aí eu tô usando a farinha de amêndoas. Ovo. O forno já esquentou. É... Leite. Leite normal. É... Fermento. O que mais? Só porque eu não vou colocar açúcar. Aí vai ser isso. Aí eu vou fazer o bolinho. E vou fazer o chantilly pra colocar por fora. Também vou fazer o chantilly sem açúcar. Só com... Creme de leite. E pra comer vai ser cachorro quente. Porque o que mais tem no desenho do Mickey é o que? Hot dog. E até a musiquinha. Hot dog, hot dog, hot bigly dog. Então teremos cachorro quente. E tá ótimo. Eu tô exausta. Ai, 11 horas da noite. Eu continuo aqui. Eu tive a ideia de fazer um número 1. Eu tinha o papel... Esse aqui é tipo um papel com isopor dentro. Sabe? Grossinho assim. E eu tinha feito os Mickey's, né? Pra colocar no bolo. E aí sobrou esse papel. E eu pensei... Vou tentar fazer um número 1. Olha só. Não tá pronto, tá? Porque não teve o suficiente. Então amanhã... De manhã eu vou lá comprar mais. Pra eu poder terminar. Mas olha que legal! Aí tipo... Vai ficar tipo assim. Sabe? Só que aqui tá do lado contrário. Que é a parte de trás. Por que que eu já não fiz logo assim, né? Tipo... Essa parte da frente. Mas eu vou embrulhar, na verdade. Não vai ficar assim. Porque, tá vendo? Tem o durex aqui. Aí amanhã eu termino. Mas eu achei tão legal. Dá pra colocar balão também. Tipo, em vez de tampar essa parte aqui. Colocar um tanto de balão pequenininho. Mas os balões que eu tenho são grandes. Então... Não vai dar pra fazer isso. Mas eu achei a ideia legal. Viu? Uma foto no Pinterest. Que eu achei legal. E... O bolo da Melanie acabou de sair do forno. E eu tenho uma leve impressão de que não deu certo. Olha aqui. Tem uma casca aqui em cima. E o bolo... Pegou de nada. Não tem açúcar, né? Nossa, não tem gosto de absolutamente nada. Olha, tá tudo oco aqui, tá vendo? Completamente oco. Então... Acho que amanhã eu vou ter que fazer outro. Não tem gosto de nada, mas eu continuo comendo, né? Sábado de manhã e agora eu tô saindo pra comprar umas últimas coisinhas que ficaram faltando. E eu tenho... Gente, tenho que arrumar uma receita pro bolo da Melanie. Ai, aquela deu muito errado. Joguei fora. E aí agora vou ver se eu acho no supermercado. Alguma massa de bolo mais saudável, assim, sabe? Tipo, quero dar bolo pra ela. Então vou procurar uma massa sem açúcar. Ou uma massa com... Será? Sei lá, farinha de amêndoas. Algo assim. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Se eu não achar... Aí vai ter que ser bolo comum. É... Só que... Eu acho que ela não vai comer o bolo, sabe? Acho que ela não vai chegar a comer o bolo. Se for o bolo comum, eu tiro ela antes. Se ela tentar comer, eu tiro ela antes. Agora, se eu achar um bolo mais saudávelzinho... Aí... Eu deixo ela comer. Mas eu sei que o que eu vou colocar por fora, né? Que é ali o... Aquele chantilly que eu vou fazer. Esse não vai ter açúcar. Então esse não tem problema ela comer. E é o que vai estar por fora. Então é o que ela vai, né? Pegar primeiro. Então vamos ver. O que que vai ser? Eu tenho que comprar umas outras coisas também. Tenho que comprar mais daquele papel de isopor. Pra terminar de fazer o número 1. Eu tentei até colocar uns balões dentro. Mas os balões que eu tenho são muito grandes. Não vai ficar legal. Tinha que ser um balão bem pequenininho mesmo, sabe? Pra poder encher ele de balãozinho assim. Então eu vou... Ah, não. É a próxima que eu viro. Então eu vou comprar a cartolina pra poder... Não, aquele papel pra poder terminar. E um papel pra poder embrulhar. Preto. Só que é difícil achar o papel preto. Tipo, papel de presente, assim. Nunca é preto. Se eu achar um preto e branco, também pode ser. Agora que tá chegando a época de Natal, pode ser que tenha mais opções de papel de presente. Aí, o que mais que eu tenho que comprar? Vou fazer uma lista. Ah, eu tenho que encher os balões. Eu vou encher uns 10 balões com gás hélio. No Walmart Enche. Eu lembro que quando foi o... O que que a gente encheu lá? Ah, foi o do Chá Revelação. Que eu enchi uns balões lá. E aí, minha amiga que encheu o balão grandão também. Que era onde tinha o papelzinho rosa, né? Da Melanie. Eu falei pra ela ir lá e ela conseguiu encher também. Então, é bem baratinho. Aí, tô com uns balões aqui já dentro da bolsa. E acho que é só. Eu achei esse... Essa massa de bolo aqui, ó. Que é sem açúcar. Eu não consigo entender os ingredientes direito, sabe? Então, tipo, não sei se... Sei lá. Se tem... Alguma coisa pior que açúcar aqui, tipo... Porque tem adoçante que é pior que açúcar, né? Aí, não sei. Tô tentando aqui me decidir entre as opções. Tem ele de chocolate. Tem ele amarelo. Não tem muita opção sem açúcar. Esse é praticamente o único. Eles não tão mais enchendo o balão aqui no Amarty. Então, eu comprei um tanque de gazelio. Eu achei que fosse até mais caro. Mas foi 30 dólares. Eu ia pagar 10 pra encher 10 balões. E esse aqui enche até 50. E eu comprei essa mini forma de bolo. Pra fazer o bolinho da Melanie. Porque a menor que eu tenho em casa é maior que essa. Então, eu comprei essa aqui. Comprei uns moletons pra ela. E a massa do bolo. Finalmente, ó. Consegui montar... Que é abacaxi. Metade dos convidados já estão aqui. Mas consegui montar a mesa. Os docinhos. Os dois bolos. O da Melanie. E o normal. O Josh. Olha quem tá na grama. Tem muito tempo que eu não apareço no Instagram. Ai, minha nozinha. Isso é sinhona. Minha nozinha. Você vai ficar em pé? Você vai ficar em pé? Vamos cantar parabéns. Parabéns. Parabéns, ela vai. Vamos cantar parabéns, pessoal. Vamos ver, Melanie. Vamos ver. E aí, tu vai puxar? Então vai. Um, dois, três e... Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Yeeey. Viva, Melanie. Feliz birthday to you. Feliz birthday to you. Feliz birthday dear Melanie. Feliz birthday to you. Quer a velinha? A velinha, mãe. Bota a velinha perto dela. Simbolicamente a só tem foto. Simbólico Vai lá papai, tenta Pelo menos é Um, dois, três e... Mel! É aqui! Nossa risa! Ai que linda! Consegui tirar? Não, não, só filmando, tá bom Ai que linda! Vamos saber? Ai, nossa, que linda! Eu te sinto É o conteúdo Ai minha nossa, agora eu quero ver Vamos ver, vamos Olha É o que é isso? Todos me olhando Opa! Que gostoso! O que você vai fazer? Quem é isso? Eu acho que é isso Eita Melanicha Hummm Pega isso Pega isso Topinho, viu? Carabéns! Põe a mãozinha na mão dela Eita Que gostoso Ela é muito delicada Ela é muito delicada, entendeu? Muito delicada É de comer Hummm É de comer, amor Eita É de comer É de comer Como ele tá É verdade. Por favor, vamos. Vamos lá. Vamos. Fui. 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 Adoro esse gritinho dela Ô Melanie, coloca na cara da minha mãe Ela tá se divertindo mais em fogo É, ela não tá nem correndo, eu tô impressionada Gente, ela tá se divertindo muito Põe, põe Eita, o que que é? Eita, não fazia Nossa, eu tô com o pé também Eita Eita Mãe, você trouxe a tua roupa? Tá na área VIP Fazer um beijo pra você, monstro, o aniversário Ai, querido, me bota assim no meio Tem muito mais aqui Mesmo assim Bota aí atrás Eita 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 Ninguém vai querer te supo da Tchau, tchau Eita 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 Ela tá bem sozinha Só falta aquele Ah, ela vai caminhar uma semana ou duas Tipo, é rápido Depois que eles levam com essa equilíbrio aqui Samuál, tem um livrinho desse, ele adora Cara, me dá aqui Eu comprei lá na PJ Max Ela tava impaciente Eu catei isso aqui, dei pra ela Ele tem um livrinho Não é, tem sorte Porque você que dorme as novas, vai acordar as novas Mas ele também Olha Que bom Muito bom É Que bom É um beijo Um beijo Parabéns Oh Oh, baby É um beijo É um beijo Primeiro beijo Meu Deus Meu Deus Há uma coisa Oh, ela me amou Ela tá brincando com a mãozinha dela Que bom Awww So cute Você foi boa, tadinha mas não Ele foi boa Meu Deus, será que eu busco We love you Melanie Happy birthday from grandma and grandpa Awww A mãe gosta mais do que a filha 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 Abre esse aqui, Melanie Esse aqui, ó Vai ser pesado É um pouquinho pesado, hein? Ajuda ela Abre esse Abre esse Não, não Não, não Não, não Isso é legal Isso é legal Eu tenho saudade dela É Daqui a pouco você vai ter outra É Eu tô com saudade também Da minha segunda Nossa E eu tô com o almoço E pra quando faz 2 anos Sabe aquela cor de bebê Isso que eu sou mocinho Isso que eu sou rapaz O solta em dois braços. É mesmo? Você tá com um filho aqui, um filho aqui, e o terceiro tá ali no chão chorando pra ir no colo. Aí tem que fazer a rodinha. Ah, mas aí o torreiro já tá grandinho. O primeiro já tá grande, velho. Ai, que lindo. Dá-me. Beijinho. Põe isso aí. Vai levantar? Vai levantar. Um mais presente. Um mais presente. Tia Carol. Tia Carol. Ela falou, não, a gente vai esperar mais. Tia Carol. 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 Mélani tava ali, atacando o Samuel. Tia Carol. Oh, eu não aguento. Eu não aguento. Aooooooooooo Ai, eu não aguento esse Samuel, gente Isso Ai 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 ai, Samuel Cadê seu balão? Então ela veio lá de baixo Você jogou ele? Você deixou ele voar? Deixa o balão voar? Aí ele, foi Foi! Nossa, que correria que fui o dia de hoje! Ai, mas foi tão gostoso! Eu acabei de sair do banho E... Eu não consegui gravar Assim, depois que eu voltei do supermercado Eu não consegui pegar na câmera Porque eu não parei nem por um segundo Eu cheguei Já fui direto fazendo o bolo da Melanie Pra dar tempo de esfriar Aí eu fiz uma massa de bolo Ou duas massas Não, eu fiz uma só Fiz uma massa Naquela forma pequenininha Aí... Só que eu fiz duas levas, né? Eu separei a massa pela metade Depois fiz a outra metade E aí fiz o chantilly Coloquei o bolo pra esfriar na geladeira Aí quando o bolo esfriou Eu fiz, né? Coloquei ali o... O chantilly por fora Deixei ele todo branquinho O Steve enrolou todos os brigadeiros E os beijinhos Me salvou Aí eu já fui fazer os cachorros quentes Eu fiz 40 cachorros quentes Eu sempre faço comida demais, gente Mas até que não sobra tanto assim Acho que sobraram uns 6 ou 7 cachorros quentes Aí a gente trouxe de volta E aí comecei a terminar de arrumar as coisas Terminei de fazer o número 1 Né? Lá com papel branco Encapei com papel branco Terminei de pegar as coisas A gente arrumou a Melanie Eu me arrumei em tipo 10 minutos E aí a gente foi lá pro parque A gente chegou no parque 3h15 O aniversário tava marcado pras 3h Só que ainda não tinha ninguém lá Então a gente chegou Aí foi montando a mesa Aí começaram a chegar as pessoas Aí eles me ajudaram a terminar de montar a mesa Enchi os balões e tal Assim, foi super tranquilo Assim, tranquilo Depois que eu cheguei lá, né? Tipo, foi muito relaxante, sabe? Poder sentar e conversar com todo mundo Ficou todo mundo sentado assim na grama E foi muito bom O bolo... A Melanie Vocês assistiram aí, né? A Rai gravou Então a Melanie esmagou o bolo todinho Ela não comeu Ela só destruiu A moça que ia fazer o bolo principal Ela teve um imprevisto Ela não conseguiu voltar de viagem a tempo Problema lá de passagem, alguma coisa assim Então foi uma outra pessoa que fez o bolo Essa moça que ia fazer, a Anne Ela fez o bolo do meu casamento E assim, o bolo dela é perfeito Aí essa outra moça que fez O bolo tava muito, muito gostoso Mas, sinceramente A aparência do bolo não tava legal É... Enfim Eu não cheguei a conversar com ela Sobre como eu realmente queria o bolo Porque eu também não sabia se a Anne já tinha passado Eu ia dar todas as informações pra ela Mas o bolo não ficou do jeito que eu queria Mas ficou muito gostoso Então todo mundo elogiou Falou que ficou muito bom Mas a aparência não... Sabe? A expectativa é a realidade Deixou um pouco a desejar É... Eu não vou falar quem é Porque eu não gosto de falar algo negativo do trabalho de alguém Sabe? Tipo... Com certeza ela fez assim Na melhor das intenções E deu o melhor de si Mas eu tava esperando uma coisa E o bolo veio diferente, sabe? Então ele tava meio que desmanchando A parte que era só pra cair umas gotinhas assim Tava meio que caindo tudo Mas tava gostoso É... Enfim, gente Enfim Foi muito legal Foi muito legal poder encontrar o pessoal A Melanie se divertiu muito Muito mesmo É... Ela brincou Tinha um outro bebê lá Que vocês viram O Samuel E ela não tem muito contato Quer dizer, ela não tem contato nenhum Com outras crianças Por causa da pandemia Então a gente não... Não sai muito de casa Não encontra as pessoas Então ela não... Não tem assim Sabe? Essa coisa de... De brincar Ela não sabe Porque é só a gente aqui dentro de casa, né? Ela só tem contato com o adulto Então eu achei muito bonitinho Ela assim tipo Encostando a mão no Samuel Aí ficava olhando assim Aí encostava muito de novo Achei... Ai... Muito fofo Eles tem que se encontrar mais Mas foi isso Hum... Foi um dia muito gostoso Cansativo, mas muito gostoso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A Raiza fez vários Tapes aí... Takes... Pra vocês Do parabéns Da Melanie abrindo os presentes Eu quase não peguei na câmera Porque eu queria dar atenção pro pessoal Então eu esquecia de gravar Mas a Rai Salvou a gente Com as imagens aí E... Tô muito feliz E vejo vocês No próximo vídeo Agora eu já vou Capotar A Melanie acabou de deitar São nove e meia E eu também vou deitar Porque eu estou muito cansada Tenho que tirar a maquiagem Que eu não tiro a maquiagem no banho Eu tiro depois com Demaglante E deitar que amanhã a gente tem igreja Nossa igreja A gente tem só uma vez por mês Porque eles separaram em grupos de pessoas Então o nosso grupo é... Amanhã Terceiro... Todo terceiro domingo do mês E é isso aí Beijo e até a próxima